Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. É, meu filho, o desembargador, o ex-desembargador, vai para cima de Xandão e companhia, sem nenhum medo. Nasce um herói brasileiro. Mais um herói nasce no dia de hoje. E aquela coisa, o sistema não quer que a gente encontre heróis. Eles sempre colocam os vilões. Você pode reparar. Porque em um momento que nós vivemos numa medocracia, o que a gente precisa para sair dessa medocracia, para sair desse medo, é exatamente ver heróis que não têm medo. É ver a coragem dos outros. Então é disso que nós vamos falar hoje. das ações, da coragem desse ex-desembargador para cima do STF. Na frente deles, ele teve a coragem de dizer toda a verdade. Tudo aquilo que o povo pensa, tudo aquilo que o povo quer ouvir, ele simplesmente disse. E olha, tem que ser macho, hein? Para falar o que ele falou naquele momento, naquela situação, tem que ser muito macho. Então a gente vai falar de tudo o que aconteceu aqui no dia de hoje sobre essa situação. Mas uma coisa é certa. Nasceu um herói. Quem é que acha aí que hoje nós vemos que nasceu... Mas nós nascemos mais um. Sebastião Coelho, mais um herói brasileiro. Vai no comentário, diz para mim se você concorda que ele é um herói brasileiro. Vai lá no comentário, diz para a gente. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vira Gringa. Graças a Deus e graças a vocês, chegamos aos 300 mil. Agora vamos para 400 mil. Chegamos à meta, vamos dobrar a meta, não é isso? Então se você quer ajudar o nosso canal, jogue esse vídeo lá no grupo de WhatsApp, grupo de Telegram. Vamos chegar ao máximo de pessoas possível, porque isso aqui é aquela energia positiva. Da mesma forma que a covardia, o medo, ele contageia, a ação heróica, a coragem, também contageia. Então da mesma forma que isso é ruim, porque contagia para o mal, isso é o bom, faz o bem, faz com que as pessoas começam a ter coragem, começam a acreditar no Brasil. E é isso que nós precisamos. Então jogue esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, joga esse vídeo no grupo Telegram, porque tem muitas pessoas com medo que precisam assistir, precisam ver o que está acontecendo no nosso Brasil. Vamos lá ver mais ou menos o que ele falou aqui. Porque o que você tem que entender aqui, eu não sei se você reparou, o Alexandre de Moraes, ele falou isso aqui. Vamos lá. Então é muito importante colocar que o inquérito 4922, ele analisa todas as condutas desses golpistas. todas as condutas dessas pessoas que, como ficará demonstrado ao longo do voto, tramaram contra o Estado Democrático de Direito, tramaram contra um governo democraticamente eleito, tramaram contra esse Supremo Tribunal Federal, todas essas pessoas que são odiadas pela maioria da população. Esses extremistas que não gostam do Supremo Tribunal Federal, são a minoria. A minoria da população, e isso ficou demonstrado nas urnas, e isso fica demonstrado nos atos golpistas em que uma minoria praticou, e isso foi repudiado pela população brasileira, que é uma população séria, ordeira, digna, e ficou aviltada com o que se fez aqui na Praça dos Três Poderes. Aqui nós temos que explicar para o Alexandre de Moraes algumas coisas que ele falou. Concordamos que, se nós estivermos falando daquelas pessoas que foram ali e quebraram tudo, realmente eles são a minoria, e realmente o povo brasileiro, como eu e você que é conservador, nós nunca fomos pró essas pessoas que entraram ali e quebraram tudo. Concordo, concordo nesse aspecto. Agora, dizer que a maioria da população brasileira ela votou e mostrou, por exemplo, que eles não são concordantes com aquilo, nós temos que explicar para o Alexandre de Moraes que as eleições foram 60 milhões contra 58 milhões. A diferença de voto, porque era um contra o outro, estamos falando de um milhão de votos. Então, na verdade, a diferença foi muito pouca. Foi quase metade a metade. De quem votou para um lado e quem votou para o outro. Agora, os bolsonaristas, as pessoas conservadoras, não tem nada que ver com aquilo que aconteceu ali. Mas isso aqui foi aquela palavra de abertura. E aí, nós temos o Sebastião, aqui o ex-corregedor, ele debatendo a fala do Alexandre de Moraes. Olha só isso aqui. Primeiro que ele diz que o povo odeia as pessoas, como se o povo amasse. Porque ele botou ali dizendo o seguinte, que a menoria não gosta do STF. Aí eu tenho que discordar com o Alexandre de Moraes, porque mesmo as pesquisas no Brasil mostram que a maioria do povo brasileiro não gosta muito do STF. O PT não gosta do STF, e a direita brasileira tampouco gosta muito. Então, eles não estão assim tão queridos como o Alexandre de Moraes disse. Tanto é que eles nem podem andar nas ruas. Tanto é que eles não podem. Por quê? Porque não é uma minoria. É um número muito grande de pessoas que não gostam das maneiras que o STF está agindo. Vamos lá. Vamos ver o que ele está falando. Ele falar e depois dizer que não disse que não é aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados. Olha isso. Senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente. Quantas fotos eu tenho com o ministro dessa corte? Muitas. Muitas. Não vi no velório de Sepúndia Pertence, uma pessoa que eu amava muito, para não dizer que eu estava afrontando essa corte. Mas vocês têm que ter a consciência que vocês são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que vocês têm que saber. E alguém tem que dizer isso diretamente. E, finalmente, eu quero manifestar o meu respeito e a minha solidariedade à Polícia Militar do Distrito Federal, que está sendo colocada como responsável por aquilo que não é. E a meu respeito e a minha solidariedade a todos os oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal que estão presos. Alguns dos meus ex-alunos da Academia da Polícia Militar. Presos e sem salário. Isso é tortura. Tirar o salário de um homem, e ser o ministro Alisson de Moraes, sem que haja uma condenação. Isso não pode acontecer. Essas famílias estão desesperadas e torturadas. Essa é a minha posição, é a minha opinião. E eu digo, e finalmente, para concluir, eu peço que esse tribunal declare a incompetência desse juiz para o julgamento. Não fazendo julgue em procedente a ação em sua totalidade. Muito obrigado, senhora presidente. Uau, pediu a incompetência desse juiz por essa ação. Rapaz, o homem é macho, hein? Esse é macho, hein? E isso vai contaminar o povo brasileiro. Acreditar em si. A poder ter condições de ir para a rua no futuro para manifestar contra as coisas erradas desse governo. Então, é muito forte o que ele falou. É muito forte. Porque ele bateu de frente com todo o STF, falando uma verdade, que a população brasileira realmente não aprova as ações do STF. E depois ele foi diretamente ao Alexandre de Moraes, dizendo que o que ele está fazendo é errado, não é justiça, você não pode, porque ele disse que aquilo ali é tortura. A mesma coisa que eles alegaram da questão do Lula. Onde eles alegaram que as relações premiadas eram torturas. Então, nós estamos vendo torturas agora também. Estamos vendo torturas agora também. Muito forte. As pessoas ficaram presas, prisão preventiva por meses. Isso não existe. Então, ele foi para frente. Aí, ele falou isso aqui também. Olha só isso aqui. Informado que o Conselho Nacional de Justiça... Olha isso. Através do eminente ministro Luiz Felipe Salomão, que todos sabem. Eu estou aqui denunciando de público. Está denunciando de público. Um procedimento disciplinar para apurar a minha conduta enquanto magistrado. Todos sabem que eu estou aposentado desde 16 de setembro do ano passado. Eu considero uma intimidação. Intimidação. Digo a V. Exª, ministro Salomão, que V. Exª tentou me intimidar, mas não intimida. Isso é tranquilo. Vou disponibilizar ainda hoje, Sra. Ministra, a V. Exª, a Presidenta do Conselho Nacional de Justiça, minha declaração do Imposto de Renda e meus estratos bancários. Uau! Não só para o corrigidor. Antes do prazo que ele me determinou, eu farei para a imprensa, porque eu não tenho nada a esconder e não me intimido com absolutamente nada. Eu sou um homem idoso, 68 anos, com alguns probleminhas de saúde, que posso morrer a qualquer momento e eu não tenho mais tempo para ter medo de nada. para você ver, isso é um homem de culhão, né? Não somente ele falou o que todo brasileiro gostaria de falar, mas aí ele falou tudo aquilo sendo já perseguido. Está sendo perseguido. E mesmo assim, ele disse toda a verdade. Algumas pessoas vêm falar assim, mas Fábio, eu estou triste porque ele vai acabar sendo preso. Ah, Fábio, eu estou triste porque vai ser... Pessoal, pessoal, nós temos que, às vezes, nós temos que olhar para essa pessoa e ver que sim, ele corre risco, mas é isso que é uma pessoa de culhão. Então nós temos que levantar essa pessoa. Uma das coisas que a gente tem que pensar é o seguinte, a esquerda, ela é profissional em criar heróis. Por exemplo, pessoas que não são dignas de ser heróis, eles os colocam como heróis. Podemos dar exemplos aqui, como Che Guevara, Che Guevara e outros, outros aqui que a esquerda usa camisa, faz panfleto, vende coisinhas. A esquerda sempre fez isso. Agora, por que nós não fazemos o mesmo? Por que nós não levantamos herói, apoiamos a atitude dessa pessoa? É isso que nós temos. Nós temos que buscar mais heróis, mais o que a gente chama aqui nos Estados Unidos de role models, quer dizer, modelo de uma sociedade, pessoas do bem que têm que ser seguidas. Eu acho que isso aqui é muito forte e isso é aquela coisa que desperta o povo brasileiro, desperta essa vontade de vencer, desperta contra essas autoridades, contra essas coisas erradas que estão acontecendo no nosso Brasil. é muito, muito forte. Ele está mostrando para as pessoas que nós precisamos usar o sistema contra o sistema. Ele está mostrando para as pessoas que nós não precisamos termir. Eu já vi vários vídeos dele falando que a gente precisa ir às ruas. Nós precisamos ir às ruas na hora certa. Mas quando formos às ruas, temos que ser com pautas objetivas. Por exemplo, eu acredito que o que nós deveríamos fazer, eu fiz o vídeo agora cedo, não sei se você assistiu, o vídeo às 17 horas, que eu falo sobre uma virada de jogo. Então assista esse vídeo. Por quê? Porque nós poderemos dar essa virada de jogo. Nós poderemos vencer se continuarmos seguindo a visão daqueles que se levantam como líderes. Muitas pessoas têm falado, Fábio, mas quem é que vai se levantar como líder? A Fabio Bolsonaro. O Bolsonaro nesse momento, pois o Bolsonaro acabou de ter uma cirurgia, o Bolsonaro tem uma saúde com vários problemas depois da facada, e o Bolsonaro está sendo perseguido. Então o Bolsonaro, ele não pode, nesse momento, falar algumas coisas que ele pode, eu posso e você pode. Então tem que surgir outros, outros líderes nesse momento. O Bolsonaro tem que ser aquela liderança por trás, por trás dos bastidores, porque tudo que ele fizer vai ser usado contra ele. Se o Bolsonaro estava nos Estados Unidos, estão ocupando o cara de ter feito alguma coisa no dia 8, você vê o negócio maluco? Então o que acontece? tem que criar-se, surgir novos heróis. E aqui surgiu um. Vamos ver outros que vão surgir. Vamos lá. Não, tem que dar o play, né? furia, o outro quebrou, quem estava lá na rodoviária, se tivesse matado alguém também de responder por homicídio, isso não é razoável que possa acontecer. O presidente da República estava em Brasília? Não? Não estava em Brasília? Havia alguém para dizer, olha, estou tirando da cadeira? Nós tivemos recentemente um golpe. Aqui o nosso ex-embargador está falando sobre a questão de que o Alexandre de Moraes disse que foi um golpe de Estado. Então vamos entender o contexto. Olha o que ele fala aqui, ele é sensacional. Ele lava a nossa alma. Vamos lá. Ótimo, ótimo ponto. Usa o que está acontecendo nesse momento, usa o que está nas redes sociais, e mostra para essas pessoas porque muita gente está sendo manipulada em pensar que isso é um golpe. Então ele pega. O presidente estava ali? Não, nem o Lula estava. Não tinha ninguém ali. Então, peraí, como é que aconteceu no Níger? As forças armadas chegaram, pegaram o presidente como refém e deram um golpe. Como é que você vai dar um golpe se o presidente não está ali e o povo não está armado? Primeiro golpe na história de um povo que não é armado é um golpe de palavras? Não faz o menor sentido. Vamos lá. que houve uma tentativa de golpe de Estado sem armas. Sem armas? Tentativa de golpe de Estado sem armas. Qual a pessoa armada? Alguém tinha um fuzil? Ser organização criminosa era muito fácil pedir para emprestado, para o PCC, ou para o Comando Vermelho, ou qualquer outra dessas organizações que são organizadas, e sim são tão organizadas que o Estado não consegue impedi-las de caminhar, de caminhar bem financeiramente? Alguém trouxe um fuzil para Brasília? Alguém trouxe? Naquele povo que estava ali no dia 8 de janeiro? Não houve. Milhares de pessoas em Brasília e ninguém com um fuzil? E era golpe? Houve um impedimento de funcionamento dos poderes? Qual poder deixou de funcionar por conta da ação que houve desse prédio, nos demais prédios? Esse Supremo Tribunal Federal está em recesso? O Congresso está em recesso? O presidente da República no dia seguinte fez reunião com as vossas excelências lá no Palácio do Planalto? Saindo todos caminharam até aqui o Supremo? Houve um só dia que os poderes não funcionaram? Nem um só dia. O Ministério Público diz, olha, mas houve necessidade de repor. Claro, houve dano, quebrou. É claro que houve um período para recolpor todo esse plenário. Que fique claro os conservadores não estão dizendo que não houve crime. Os conservadores estão dizendo que não houve uma tentativa de golpe. O que houve foram crimes de vandalismo. Eles vandalizaram, eles quebraram tudo. Essas pessoas têm que ser punidas de acordo com a lei. Têm que encontrar essas pessoas, têm que julgar essas pessoas e se elas forem condenadas que elas paguem pelos seus erros. mas outra coisa é o seguinte, interessante, eu não conheço muito dessa coisa maluca que acontece no Brasil, mas eu estava lendo sobre umas meninas que fizeram aquele negócio com os pais, fizeram um negócio com o marido e essas pessoas estão soltas já. Já estão soltas. Tem uma que está até grávida agora ter filhinho. Quer dizer, olha só, olha o que eles fizeram com a própria família, olha o que eles fizeram com o marido, pessoas conhecidas, histórias, casos conhecidos mundialmente, não pegaram 30 anos de cadeia. Então, uma pessoa que quebrou as coisas, que tem que ser punido, vai pegar 30 anos de cadeia porque ele quebrou uma foto, porque ele quebrou isso e aquilo? Esse que é o ponto, a proporcionalidade não faz o menor sentido. E diga-se de passagem que a esquerda quer que bandido não seja preso, basicamente, porque se ele tiver menor de idade não pode ser preso. E aqui o que está acontecendo? Quantas pessoas ali de maior idade, quantas pessoas serão presas? É aí que está o ponto. Aliás, não é? Houve um tempo para isso, mas impediu algum dia de funcionar? Os senhores ministros estavam aqui em Brasília, aqui no prédio? Parece-me que não. Tinha algum deputado do prédio um domingo. Um domingo? Não. Não é razoável dizer que houve tentativa de impedir o funcionamento dos poderes. Com relação ao dano, esse é indiscutível. Indiscutível. Com relação à destruição ou danificação. Esse tem que ser o nosso debate. Quando você estiver debatendo com as pessoas sobre isso, você deixa claro que é indiscutível à destruição. Nós não somos pró. Nós concordamos que houve destruição, houve pessoas que quebraram as coisas, houve o crime de vandalismo, houve tudo isso. Houve crime de invasão, de quebradeira, tudo isso é incontestável. Incontestável. Então, não deixe com que a esquerda coloque palavra na nossa boca dizendo que essas pessoas são inocentes. Não. As que quebraram um montão de coisa ali não são inocentes. Agora, tinham pessoas que estavam só caminhando por ali. E essa que não quebrou nada? E essa que estão só mandando ali? Essa é inocente. Material cultural protegido, a denúncia não diz qual. A denúncia fala de dano, mas não diz qual o que foi destruído. Protegido. A conduta do Aécio, a doutora Juliana, vai mostrar aqui para os senhores já. O que temos contra o Aécio, concretamente, só isso, não existe mais nada. Não existe mais nada. Dois vídeos que foram encontrados em seu celular, em seu celular, e um vídeo que saiu na imprensa, mas não foi encontrado em seu celular. O que disse um dos vídeos? Minha folha fugiu aqui. Ah, encontrei. Na rampa do Congresso Nacional, o seu relator... Então, o que acontece, pessoal? Isso aqui é muito importante para o Brasil, é muito importante que o Brasil veja que nós, a maioria do povo brasileiro, concordamos que aquelas pessoas que quebraram tudo, apedrejaram tudo, têm que pagar. Agora, muitas pessoas têm me perguntado, e nosso canal se tornou um canal com muita relevância na questão do que é verdade. Quando as pessoas têm dúvidas se alguma coisa é verdade ou não, elas entram em contato comigo para eu pesquisar, para ver se é verdade. é uma coisa que está acontecendo direto no nosso canal. E muitas pessoas têm me perguntado, Fábio, e aquela ação onde mais de 200 pessoas concordaram em aceitar que eram crimes, fizeram aquele acordo, né? O que você acha disso? Pessoal, eu só falo de coisas que eu estudo, de coisas que eu pesquiso. Eu não tenho como saber o que seria melhor para essa pessoa. o meu conselho a essa pessoa é falar com o seu advogado. O advogado dele é a melhor pessoa que ele possa falar sobre essa questão. Porque eu não posso entrar em algo que eu não conheço, porque é impossível você conhecer a situação de todos. São muitas pessoas, cada um tem uma situação diferente da outra, que tem que ser conversado com um advogado que é um profissional. ele pode te orientar ao que fazer, te dar as opções. Eu não posso falar sobre isso porque eu não sou advogado e eu não conheço o caso de todo mundo, tá bom? Então fale com o seu advogado e você vai entender. Deus abençoe a todos vocês, que vocês têm um dia maravilhoso. Não esqueça que às seis da manhã voltaremos com mais vídeos aí muito, muito forte para você. Sempre acordamos, despertamos com o pé direito. Tchau, tchau. Te vejo às seis da manhã.